Era pra ser uma tarde normal na casa da família do seu Osvaldo. Tarde de jogo, nós estamos numa copa e todo bom brasileiro gosta de churrasco. Por isso que o seu Osvaldo saiu pra buscar carne. Só que era pra ser normal. Se na volta ele não tivesse sido atingido por uma linha chilena. Coisa que aqui no setor planalto tem muito, né seu Osvaldo? Muito. É do dia todo, 24 horas aqui, cheio de gente na rua soltando raia. Todo mundo grande, todo mamanjão de pai de família. Foi um corte bem profundo. Sorte que foi no pé. Imaginem se fosse em outra parte do corpo, né? Porque tem muita gente que anda de moto e acaba sendo atingido no pescoço. Inclusive a pessoa pode perder a vida por conta disso. E aqui, ó, mais de cinco pontos no pé. Agora o seu Osvaldo tem que ficar aqui sentadinho de molho. Só que antes de estar aqui sentado com o pé pra cima, com o pé enfaixado, ele passou por uma outra situação que deixou ele muito chateado. Inclusive quase virou caso de polícia. Seu Osvaldo, conta pra gente o que aconteceu. Olha, eu fui acidentado, meu filho levou lá na UPA. Ela passou um atendimento de emergência e nós ficamos lá mais de hora pra atender. Só me atendeu quando terminou o primeiro tempo do jogo no Brasil. Só tinha um médico lá e tava muita gente, tinha umas 20 pessoas lá pra ser atendido. Inclusive tinha um rapaz com a orelha lá cortada, quase decepada e não pôde ser atendido. E depois que foi atender, ele mandou ele pra fazer cirurgia. O senhor acha que foi coincidência o senhor ter sido atendido justamente quando encerrou o primeiro tempo do jogo? Não, foi não. É porque o povo deixaram todo mundo lá doente e foi assistir o jogo, né? Ele não importou com o pessoal que tava doente e foi assistir o jogo, né? Uma coisa que ele não podia fazer. Mas disse que só tinha um médico. Aí ele teve que parar pra assistir o jogo e aí depois, quando foi no intervalo, que foi me atender. E isso foi em qual UPA, o senhor Osvaldo? UPA aqui do Curitiba.